A CIDADE NO BRASIL Calcão, vamos embora! A CIDADE NO BRASIL PORREDOR, PORREDOR! VEM CARE, VAR! Vai Greg, vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! É nosso! Eu tô, eu tô! Eu tô! Porra, Gabriel! Vai, Chiquinho! Vai, Chiquinho! Vai, Chiquinho! Vai, Chiquinho! Vai, Chiquinho! Vai, Chiquinho! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Ah, já dá pra gente brincar com os sócios, hein? É? Não para lá! Ei! Vem, Dalhão! Vem, Dalhão! Vem, Dalhão! Vem, Dalhão! Vai, Chiquinho! Vai, Chiquinho! Caralho! Dá um tempinho! Meu salto! Caralho! Parada! 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 E aí, a gente pegou para a gente que era até para o roteiro... Olha! É! 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 Quando era para ele desentatar, eu viu que ele deixou atrás... Ele era o Ronaldinho já e ele deixou do lugar. É o que ele sentiu. Parada! 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 O cidadão comum era a trama. Parada! Mais um gol! E a mandíbula deslongada. Parada! 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 Desculpa! Caralho ��� yoogros! Agora não! Já escolhe! Ah! Porque tá grandão... Tens aves o cara não dá certo! Daí como tem que ir! Aqui não tem que ir! Parece de obra que ele tá saindo do povo! Porque ele tá saindo dele! Agora esse político não vai avar! Com certeza! Arçou-se, chate. Apesar do que a América do Sul bullying te deixamos no Brasil em muito dinheiro. é a América do Sul, que nunca teve, nunca teve na América do Sul, nunca teve. Nunca teve a Olimpíada para se apresentar esse lugar. Entregar os documentos dos seus atletas na mesa da diretora, representante da equipe do estádio. Caralho, esse jogo está uma virada, vai ser vergonhoso demais. Tem um maluco ali que bateu umas 5 vezes, né? Os caras podem repetir, mas aí os caras ficam assim, ele é roubador. Não, ninguém queria se morrubar. Eu sei que está bravo, mas não dá. É essa aí. É isso aí, porra. É de rapaz, é de rapaz. Está brigando 4, porque está perdendo um jogo desses, o cara quer de galgo ali. É nossa, mano. Olha o tomando. Não pode levantar nem do lado, olha o dedo. Feche de cara, feche de cara. Vamos ir, vamos ir. Voltar! Voltar! Já não. Esse jogo tem que ter... Eu vi o que aconteceu. Vamos, vamos, Fabinho. Porra, eu não acredito. Ai, eu não acredito. Fala, Fabinho, ó. Ei, ei, ei. Fala, foda-se. Fala, foda-se. Fala, foda-se. Toma o amarelo? Toma o amarelo? Caralho, como é que é? Bruno! Faltou quanto tempo aí? Fala, foda-se. Fala, foda-se. Ah, ele defendeu na linha aqui, ó. E ampliaram. E morreu não foi no fico, não. Morreu foi no... O que eles cuidaram, o que eles estavam fazendo. É, aqui entrou a tensa. Não tem nem cantar assim, não. Não existe, né? Mas ele é só. Sabe como é que o Botafogo ganha o jogo? Quando ele joga com um time de trabalho? Aquilo é chato. Um detalhe, ele não tem velocidade, mas ele tem uma visão do jogo do cacete, cara. Ele recebe umas bolas, ele toca elas de primeira abrindo o jogo. O que ele joga com o tucupi? O que ele joga com o tucupi? Ele tem que ter uma tucupi para ser o pucupi, ele só... Se ele for o pucupi, o que ele... O que ele joga? Caralho! O que ele joga? É, o que ele joga? O que ele joga? Vamos lá. Vamos lá. Antônio, O que ele joga? Cale! Ivandro, o quanto terminou? Terminou quanto? Agradecer ao patrocinador, o caso da Esparta, que é um número bom para a gente. A equipe que é boa pra caramba, todo mundo unido, a equipe é forte. E é isso aí. Vamos pra dentro. O time está ganhando o corpo, a gente está em três anos. Está ganhando difícil, o time é muito forte, o time é atrasado, o time está em conjunto, mas o pessoal deu sangue, não aguenta essa, todo mundo comprometido por estar aqui correndo, ajuda a gente. A gente faz anos torres de 15, 15 dias, treina de 15, 15 dias quando está em competição. A gente esse ano organizou a equipe para ter um time realmente forte, então 2011 a temporada só começou, foi o primeiro torneio de nós que vamos disputar. O primeiro torneio de nós que vamos disputar.